Olá, tudo bom? Você sofre com sintoma de rinite, já fez vários tratamentos, já tem já uma caixinha específica pra isso e quando atacar teu sintoma de rinite você vai lá utilizar a medicação. Só que também tem pacientes que falam que, poxa, já usei vários medicamentos e parece que nada mais resolve pra mim e você não sabe pra onde caminhar, como que tá sendo as suas queixas de rinite. Então é assim, nesse vídeo eu vou explicar as opções de tratamento decorrente cada perfil de cada paciente. Então peço pra você assistir até o final desse vídeo que eu vou dizer pra você detalhadamente como e por que você indica cada tratamento pra cada tipo de paciente. Gostou desse tema? Então já me ajude, curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, dessa forma você me ajuda a divulgar meu conteúdo pra outras pessoas e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e também se inscreve aqui no canal pra receber avisos de vídeos interessantes igual a este, tá bom? Então é assim pessoal, quais são os sintomas de rinite? É o nariz entupido, obstrui o nariz, respira pela boca, coriza, aquela aguinha que sai do nariz, coceira que possa ir do nariz, ouvido, garganta e até dos olhos e espirros. Nem todo paciente tem todos esses sintomas juntos. Tem paciente que só tem o nariz entupido e coriza. Tem outro paciente que só tem a coceira e espios. Ou assim vai se mexendo conforme vai sendo cada paciente. Por isso é importante, quando a gente vai avaliar um paciente, nós temos que fazer uma consulta com ele. Porque dependendo de cada paciente, a gente vai indicar cada tipo de tratamento. Não é uma receita pronta que eu tenho pra todo paciente o mesmo tratamento. Por isso é importante, hoje em dia você tem a possibilidade de fazer uma consulta online por telemedicina ou então a consulta presencial. Então sempre procure fazer uma consulta. Esse vídeo vai te orientar mais ou menos com o que você pode conversar com o teu médico e você assim talvez decidir junto com ele o melhor tratamento para você. Então pra fazer o tratamento, fazer uma consulta, primeira coisa, nessa consulta é importante você passar pra ele quanto a rinite te incomoda. Ou seja, atrapalha o teu sono. Você tem dificuldade pra dormir porque tá o nariz entupido, espirrando. Isso é uma coisa importante. Outra situação, atrapalha o seu trabalho se você for adulto ou atrapalha a escola se for criança. Às vezes tem paciente que espirra tanto que fica o olho lacrimejando, papelzinho pra tudo que é lado. Não consegue se concentrar. Tem que ter uma baixa qualidade do trabalho e baixo rendimento escolar também. Outra situação. Você tem muitos sintomas de sinusite também. Porque além de coriza, provoca aquela secreção mais amarelada, dor de cabeça, inclina a cabeça piora. Isso é importante relatar com o teu médico. Você tem sintomas de tosse também. Principalmente quando você deita e percebe aquela secreção do nariz, goteja na garganta. Você tem sintomas também de coceira dos olhos, que é a conjuntivite alérgica. Sabia que só o ato de coçar os olhos pode prejudicar tua visão e dar um problema grave chamado serotocone. Você tem histórico de asma, que é bronquite, chio no peito, falta de ar pra fazer exercícios físicos, às vezes andar poucos lances de escadas. Tudo isso é importante para a gente saber o que você sente. E também se você tem alergia a algum medicamento, ou já observa que alguma coisa te incomoda. Isso é um dado muito importante. Então se falar pro médico assim, olha, eu vou mexer com meu animalzinho que tá em casa, ou adquirir um animalzinho novo, já me incomoda, já me escoçar os olhos, entopar o nariz. Será que é um animalzinho mesmo, que pode ser causado por ele, ou é o pelo, ou é o ácaro que está no pelo desse animalzinho? É importante você avaliar essa situação. Porque se for relacionado ao animalzinho por si só, vai ser a descamação dele. Então o que é orientado? Lavar com frequência esse animalzinho, conforme a orientação do veterinário. Geralmente uma vez por semana, não precisa se fazer do animalzinho. E além disso, você pode utilizar uma vacina de rinite. Sim, tem essa possibilidade. Vou contar pra vocês no decorrer desse vídeo. E também, se for relacionado ao ácaro, que está nesse animalzinho, então é bom não deixar esse animalzinho dentro do teu quarto. Lavar sempre as mãos, o nariz, após o contato com ele. Olha que legal. E se você também fala assim, Dr. Paulo, não consigo usar perfume, que eu sofro muito. Isso já é um dado importante. Ou então, vou limpar a casa, mexo com alguma coisa guardada, me entope o nariz e coriza e espirro pra tudo que é lado. Ou na época da primavera, eu sofro mais com rinite. Olha quantas informações são importantes para o médico, assim decidir o tratamento. Então, vamos lá. Você pode fazer o quê? Então, além da consulta, explicar as orientações para o médico, ele vai fazer também exame de alergia. Daí ele vai definir se é um rinite alérgica ou uma rinite não alérgica. A rinite não alérgica é por mudança de temperatura, exposição a cheiros fortes, com produto de limpeza, fumar cigarro e perfume. Dessa situação, o melhor tratamento é evitar essas situações. Seria a mesma ideia. Se você for mexer com uma fogueira e colocar a mão, vai se queimar, correto? Mesma coisa com a rinite, porque você sabe que você mexer com algum produto químico, ou produto de limpeza, ou um perfume que te ataca, para que insistir com ele? Então, pare de utilizar. Use um outro perfume, um outro produto. Mesma coisa com o cigarro. O ar-condicionado te incomoda? Poxa, tente evitar usar o ar-condicionado. Tem um vídeo que eu explico porquê, por três motivos que o ar-condicionado te incomoda. Outra situação, se você fez aquele exame da alergia e deu muito alto para ácaro, então é importante você cuidar muito do teu quarto. Fazer o quê? Limpar tua casa com frequência, evitar varrer, porque varrer levanta a poeira e cai novamente, passar pano úmido ou aspirador, colocar capa anti-ácaro no colchão, num travesseiro, também o cobertor seu, ser mais de dredom, evitar de pelinho, tirar tapete, curtir. Isso vai ajudar muito. Tem um outro vídeo que eu explico dos cuidados em casa com maiores detalhes. E daí, se isso realmente resolveu, evitando a situação, ótimo, isso já é o pilar base para a gente poder ajudar o paciente com rinite. Outra situação é ter o costume de lavar o nariz com soro fisiológico. O soro fisiológico vai hidratar o nariz, vai remover as impurezas que você inala durante o dia e tira secreções também. Tem outro vídeo que eu explico para você como fazer essa lavagem nasal e também tem a possibilidade de você fazer uma solução caseira para fazer essa lavagem nasal se você pensa, às vezes, em economizar, em comprar o spray da farmácia. E se isso não resolveu, daí a gente vai para as medicações. Então, você pode começar, principalmente, com o antialérgico, mas evite aqueles antialérgicos de primeira geração. Existe antialérgico de primeira geração, aqueles mais antigos, que podem te dar sono, existe antialérgico de segunda geração, que provavelmente não vão dar sono, vai atrapalhar a qualidade de vida, também risco de acidentes automobilísticos, por exemplo, ou se você trabalha com máquinas também. O médico, claro, ele vai saber para você indicar qual é esse antialérgico. Só que é indicado para que momento. se você tem sintomas a curto prazo, ou seja, atacou a rinite agora, toma o antialérgico, provavelmente amanhã eu não vou precisar. Mas se você observa que quase todos os dias você tem sintoma de rinite e está tendo necessidade de tomar o antialérgico, já não se torna interessante ficar utilizando por muito tempo a medicação via oral. Também não aconselho usar aquelas injeções de corticoide, que é uma bomba de corticoide. Ela pode realmente dar muitos efeitos colaterais em você. Por isso, só indique mesmo quando tiver muita necessidade, quando tiver alguns efeitos, uma necessidade maior para evitar alguns efeitos da rinite. Por exemplo, um abscesso nos olhos, a secreção pode ir para o olho, ou situações nesse sentido também. São situações pontuais que a gente vai indicar a injeção de corticoide. Então, se você observa que sua rinite é eventual, uma vez por mês, quando acontece que mexe alguma coisa, ou alguma coisa que te aconteceu, você pode tomar um antialérgico. Toma um. Se resolver, não precisa continuar de novo, continuando o antialérgico. Só que se você observa que está sempre tendo sintomas e tomando com muita frequência, daí não é interessante. Eu já te aconselho pensar em usar uma medicação via nasal. Medicação via nasal, não confunda com aquelas gotinhas de vasoconstritores ou descongestionantes nasais que eles viciam, tá? Eu concordo, na hora que você pinga, ele via, só que volta a pior. Pinga alivia, volta a pior. Então, não fique utilizando essas gotinhas, tá certo? São mais indicados para pós-operatório de cirurgia do nariz. Não fica utilizando para você. No momento alivia, mas vai voltar a pior, vai ter dificuldade depois para a gente mesmo poder tratar você. Mas existe medicações à base de spray que você pode utilizar geralmente a longo prazo. Essas medicações que vão evitar os sintomas. Provavelmente, ele não vai tirar você desse sintoma de agora, mas ele vai evitar que você tenha sintomas. Esse paciente que sofre quase todos os dias e por muito tempo. O teu médico otorrino, o teu alergista, teu clínico geral, ou pediatra, vai orientar qual é o nome desse spray. Eu não posso ficar indicando aqui essas opções, eu estou te orientando no geral o que pode ser feito. doutor Paulo, olha, eu utilizo esse spray, ajuda, melhora, só que quando eu para, volta. Ou tem paciente que já fala, doutor Paulo, já usei muito desses sprays no nariz e parece que eles não funcionam. Tem outro tipo de tratamento? Tem. É uma vacina de rinite ou imunoterapia. As vacinas podem ser a base de injeções que começam semanalmente, mensalmente, depois por vários anos. Ou então, está sendo mais hoje moderno, utilizar gotinhas embaixo da língua ou então entre o lábio e o dente. Se use em casa, três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, por exemplo, por três anos. Mas após finalizar, se pode ficar bom por dez anos. E aonde encontro essa vacina? Só em clínicas especializadas. Não tem na farmácia, não tem farmácia de manipulação, você não consegue comprar pela internet, só através de médicos ou clínicas que fazem tratamento com isso. Então tem que procurar médicos que façam esse tipo de tratamento. E é um tratamento de três anos, pelo menos. E quando que é indicado para esse paciente? Quando ele tem sintoma de rinite, ele se incomoda muito, já fez tratamentos, ele observa que melhora, mas não resolve. E também o paciente fez esse exame de alergia e acusou um resultado positivo. Porque a gente vai manipular esse resultado que deu alterado. Por exemplo, deu a ácaro, então a gente manipula esse ácaro inativamente. Deu a pólen, a mesma coisa. deu o cachorrinho e o gato, a gente pode manipular que você tenha menos sensibilidade ao animalzinho. Viu? Não estamos pensando em desfazer esse animal. Olha quanta coisa você pode fazer simplesmente fazendo uma consulta com o teu médico especialista no tratamento de rinite. Ele vai te orientar tudo isso. E também, se você sofrer com alergia dos olhos e asma, provavelmente o tratamento vai ser mais a longo prazo e talvez pensado nessa vacina, que é um tratamento que tem um final de três anos, mas pode ficar bom mesmo parando por dez anos. Então, se você sofre muito, pode ser interessante essa opção. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Guarda esse vídeo que eu tenho certeza que quando precisar fazer uma consulta com o teu médico, você vai revisar e o que você vai ter que falar para ele e como vocês vão poder decidir qual o melhor tratamento para você. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esquece de se inscrever aqui no canal no YouTube para receber os avisos dos próximos vídeos. Um abraço! Tchau!